Bom, graças a Deus o shopping está aberto, varejo voltando ativa, nós temos uma promoção de Páscoa voltada para as crianças e pensando em mães, nós vamos sortear um apartamento, justamente isso, apartamento de 200 mil reais, a campanha já começou. O shopping, graças a Deus, está recebendo uma média de 80 mil pessoas por dia de Alphaville, de Osasco, da Zona Oeste de São Paulo e realmente para comprar é o melhor shopping que tem. Você encontra o mesmo que encontra em outros shoppings, só que mais barato e com um belo cenário para você passear, descansar, comer. Venha para o Osasco Plaza, aproveite a promoção de Páscoa e a campanha de mães concorrendo a um apartamento.